20% do insucesso escolar está relacionado com problemas de visão. Parte da receita do Circuito Empresa Golf reverte a favor de crianças carenciadas entre os 6 e os 10 anos com problemas de visão, proporcionando-lhes rastreios e ofertas de óculos. Para mais informação sobre o torneio e a iniciativa visite www.sigesperança.pt Ver para aprender www.sigesperança.pt